E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos retomando os trabalhos após as férias escolares dos meus filhos, que eu não estava conseguindo ter tempo para ler e para também gravar os vídeos aqui para vocês. Então agora, sábado, domingo, tudo vai ter aí a sequência de vídeos diários aqui, como é de costume, no Central HQs. Então estamos retornando aqui com o quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Não estou deixando mais acumular tanto assim, de forma que os vídeos fiquem um pouquinho mais curtos para vocês. E eu quero lembrá-los que nós temos um Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. Convido vocês a acessarem o link e darem uma olhada ali nas recompensas do Apoia-se. Além disso, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição desse vídeo, em relação aos materiais que eu vou abordar com vocês. Se eventualmente forem fazer suas comprinhas, tanto no site da Amazon como da Panini, acessem aqui os links no canal Central HQs. Vamos iniciar, galera, por Noir, Contos Sombrios de Golpes e Assassinatos. Publicação aí que traz um grupo galáctico de quadrinistas como Jeff Lemire, Ed Blubaker, Brian Azzarello, Sean Phillips e Eduardo Barreto. Trata-se de uma publicação da Script Editora, material que tem capa comum, preço de R$109,00, com 104 páginas. Esse material também está em financiamento ali no Catarse. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Você tem a opção de comprar em pré-venda no site da Amazon ou aqui via Catarse fazendo o financiamento do projeto. Meta flexível de R$4.000,00, 89% financiados e restam 35 dias. Os maiores autores da atualidade em histórias de crime, tudo em um único quadrinho. Então, é um grande compilado aí de histórias, acredito eu, curtas, desses mestres dos quadrinhos. A capa da edição está bem legal, né? Eu curti esse estilo de capa aqui. Vamos ver mais detalhes, ó. Ed Blubaker e Sean Phillips. Eles que fazem dupla para diversas publicações, que inclusive estão saindo pela Editora Amino. Esse material aqui é do Jeff Lemire, só pela arte já dá para reconhecer, né? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Olha só. Então, você tem aqui vários estilos artísticos e autores trabalhando nessa publicação. O miolo é em offset 120 gramas, tá, galera? Vamos para o próximo, que é Regresso ao Éden, do quadrinista espanhol Paco Roca. Publicação da Editora Devir, material que tem 176 páginas, capa dura, tá com 25%, saindo de 105 por 78,70. Galera, o Paco Roca é um excelente quadrinista. A Devir está lançando, acho que é o terceiro ou quarto trabalho dele. Tem a casa também, o Rugas. E eu também resenhei uma publicação que ainda não saiu no Brasil, mas saiu em Portugal, que o Jorge, ele acabou me enviando. Ele é um brasileiro radicado lá em Portugal. Ele me enviou a publicação. Então, eu posso dizer para vocês que até agora não li nada sequer que fosse mediano. São realmente histórias de muita qualidade. Temos aqui Galo de Briga, brindes especiais, marcador adesivo e três cards exclusivos. Uma publicação da Editora Poseidon. Eu fiz um anúncio com exclusividade, galera, dessa publicação há alguns meses atrás. E ainda virão outros quadrinhos aí pela Editora Poseidon. Material de Mitch Breachweiser e Mark Pellegrini. Capa dura, preço de R$ 79,90, com 80 páginas. Monstros! Enfim, o tão aguardado projeto do Barry Windsor Smith. Material que concorreu ao Premium Wiser. Eu não sei se chegou a vencer ou se está concorrendo esse ano. De qualquer forma, é um projeto aí de longa data do Barry Windsor Smith, que inclusive serviu como influência para a origem do Golias Esmeralda. Não a origem lá de Stan Lee e Jack Kirby. A origem da infância ali do Robert Bruce Banner, escrita pelo Bill Mantle com desenhos do Mike Minola, que saiu dentro do encadernado A Encruzilhada. Eu já falei, já fiz a resenha de A Encruzilhada, e eu menciono, inclusive, essa publicação Monstros, do Barry Windsor Smith, que está saindo agora no Brasil pela Editora Todavia. Era para ter saído no ano passado, né? Mas aí foram adiando, adiando, adiando e tudo mais. E agora nós temos essa publicação, que tem o preço de R$ 149,90, está com 20%, saindo aí por R$ 119,90, com 368 páginas. Asterix e a filha de Vercingetorix, meu Deus do céu. Número 38, As Aventuras de Asterix, a coleção da Editora Record. Material que tem 48 páginas, capa comum, preço de R$ 49,90, está com 20%, saindo aí por R$ 39,90. Júlia Especial, volume 4, A Carpa e o Dragão, de Lourenço Causa e Giancarlo Berardi, como ilustrador, Roberto Zaghi. Capa comum, preço de R$ 35,90, com 116 páginas em capa cartão. Eu adoro a série da Júlia, galera, indico demais o material para vocês. Temos Dylan Dogg, nova série, volume 24, Coisas Perdidas, de Paola Barbato e Giovanni Freguieri. Publicação também da Mythos, com 100 páginas, capa comum, preço de R$ 33,90. Mais uma série que eu pago o pau aí, do investigador de pesadelos. Zagor Clássico, volume 14, Um Violinista Estranho, com Guido Nolita e Galeano Ferri, trazendo as histórias em ordem cronológica desde lá do seu início, na década de 60. Publicação da Mythos, com capa comum, preço de R$ 36,90, com 108 páginas. Eu tenho resenhado aí as histórias do Zagor Clássico no Central HQ, no quadro de aquisições com breves resenhas. Mais Júlia aqui para vocês, a edição da nova série, número 9, Crime no Aras, de Giancarlo Berardi, Maurício Manteiro e Antônio Marinetti. Publicação da Mythos Editora, com capa comum, preço de R$ 37,90, 132 páginas. Todas as edições da Mythos aí, galera, eu tenho resenhado aqui no Central HQs. Agora vamos com as publicações que estão em financiamento no Catars, material aí para maiores de 18 anos. Gibi de Menininha, contos de fadas da Germana Viana. Meta flexível aí de R$ 25 mil, 14% financiados. Isso a Walt Disney não mostra. Aqui um pouquinho sobre o projeto. A capa da edição aqui, bem bonita, hein? Curti a capa. Formato 17x26, 80 páginas em preto e branco. Capa colorida. Aqui são várias histórias curtas. Além da Germana Viana, tem outras artistas que também participam da publicação. Aqui, cada uma das autoras. Olha só. E as recompensas aqui do lado direito. Eu também curto essa capa aqui da outra edição já lançada do Gibi de Menininha. Bíblia Católica e o Livro Pacão, do Carlos Ruas, no Sábado Qualquer. Ele que é muito conhecido no meio, né? Meta flexível de R$ 150 mil, já financiou aí com 138%. Publicação que traz arrependei-vos e apoiai-nos antes que seja tarde, irmãos. Ele brinca com as questões religiosas de uma forma bem humorada. Eu gosto bastante do trabalho do Carlos Ruas. Aqui o formato 15x10, 96 páginas coloridas, feita com carinho. As recompensas ali, galera, do lado direito. Pedro Mauro Artbook Collection, volume 1, Mulheres, por Pedro Mauro. Publicação que tem a meta flexível de R$ 14 mil, com 64% financiados e restam 56 dias. O primeiro volume da Pedro Mauro Artbook Collection, destinado aos fãs e colecionadores do artista. Aqui tem o Artbook, 150 páginas, preto e branco, formato 21x28, capa cartonada com verniz, papel offset, alta alvura de 120 gramas. Edição de colecionador. Pedro Mauro aí, que já teve algumas publicações lançadas no Brasil, inclusive pelo Pipoca e Nanquim. Ele que fez o nome dele junto das publicações italianas, né? Aqui tem a apresentação da personagem. Tem aqui tudo, olha só, as recompensas, gatilho que saiu, Mujico que saiu pela Trêmio Fantasma. Então, galera, eu vou deixar linkado na descrição para vocês olharem tudo aí com mais detalhes. Temos também Zico e Oscar, por Ultimato do Beico Editora e sobre capa. Publicação que tem a meta flexível de R$ 500, já foi financiado com 360%, ainda restam 27 dias. Grandes ídolos do esporte nacional e suas conquistas históricas em quadrinhos. Eu já falei de uma publicação do Zico, acho que foi até essa daqui mesmo, né? Já comentei aqui no Central HQs e agora também tem a do Oscar e do Pan de 87, onde o Brasil detonou, né? Foi campeão e tudo mais e o nome do Oscar aí foi para as cabeças. Então, a edição conta com 60 páginas, miolo cuché fosco, 115 gramas, em formato americano 17x25 e capa cartão. A edição do Oscar, deixa eu ver se tem mais páginas. São 100 páginas em papel cuché fosco, lombada quadrada e formato americano também. Vamos aqui para o próximo, Amantikir, do Jefferson Costa. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 25 mil, 54% financiados. Vai trazer aí no mundo antigo de deuses mortais, a vida na Terra corre perigo. Conheça Amantikir. Aqui você tem mais detalhes, né? Uma apresentação da personagem, 72 páginas, formato 17x24, miolo cuché fosco de 115 gramas, capa cartonada triplex 250 gramas e tem aí orelhinhas de 8 centímetros. 8 centímetros, no caso, né? Plural. Aqui um pouquinho da arte interna, né? No estilo aí do Jefferson Costa, colorização bem bonita. Conta também com o Lilo Parra na publicação. Recompensas do lado direito. Como fazer amigos e enfrentar feiticeiros, do Gustavo Borges. Meta de tudo ou nada de R$ 16 mil, já passou aí com 135% e restam 46 dias. Escolha o seu destino. Aqui você tem as novas metas. Bookplate autografado. Aqui a nova aventura, também um desenho no estilo, né? O do Gustavo Borges, uma pegada mais cartunesca. Formato 17x26, 96 páginas coloridas, lombada quadrada e capa cartonada. Aqui um pouquinho da arte interna da publicação. Você consegue, inclusive, ler as primeiras páginas desse quadrinho. Aqui os autores. Vamos adiante com The Path of the Night, do Pedro Sensei. Meta de tudo ou nada de R$ 10 mil, 6% financiado. Sua dark fantasy medieval repleta de emoção. Aqui um pouquinho da arte interna. Tem uma pegada semelhante aí aos mangás, não é? Tem a sinopse também. Aqui é uma publicação preto, branco e cinza. A história contém 10 capítulos divididos nas 290 páginas do mangá. Tamanho padrão, 20x3,5. Vamos ver se tem mais detalhes aqui sobre o papel. Aqui não entra muito em detalhes. Aqui acredito que seja a capa provisória da edição. E finalizando, nós temos Ielo, como eu vejo por dentro. Última chamada, do Lucas Lincoln. Meta flexível de R$ 20 mil, 120 dias restantes, seja o sol de alguém. Aqui um pouquinho do projeto. Projeto gráfico. 68 páginas em preto e branco. Cuché fosco de boa gramatura, no formato 15x21. E capa colorida em papel, cuché fosco, 250 gramas. Aqui as imagens reais, né? E o produto físico que a galera que financiar esse projeto vai receber. E um pouquinho da arte interna do material. Olha só. Bom, galera, basicamente, essas são as publicações em financiamento no Catarse. Os materiais também em pré-venda no site da Amazon. Tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso daí. Um abraço para todos vocês e tenham um ótimo final de semana. Fui!